Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva É, ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida E algum trocado pra dar garantia É, e ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia É, ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida E algum veneno antimonotonia É, ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida E se eu achar a sua fonte escondida Te alcanço em cheio o mel e a ferida E o corpo inteiro feito um furacão Boca, nunca a mão E a tua mente não Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum remédio que me dê alegria E o corpo inteiro feito um furacão